rapaziada eu tô aqui ó com esse presente que eu recebi do meu amigo Regis Oliveiras do canal cultura roceira então ele me deu esse tambaqui tá bom rapaziada ele faz ele tem criação né de peixe lá né carai tambaqui aí ele me deu esse peixe e hoje a gente vai fazer esse peixe recheado para mostrar para vocês como é que a gente faz esse peixe aqui recheado tá bom rapaziada então meu amigo Regis Oliveira muito obrigado aí por esse presente que você me deu tá bom meu amigão valeu pessoal e quem quiser conhecer o canal do meu amigo Regis Oliveira cultura roceira urbana aliás a cultura roceira né ele tem criação de tambaqui criação de tilápia eu vou fazer lá vou até lá o sítio dele e a gente vai fazer uma matéria com ele ele vai falar mais sobre esse peixe aqui que ele cria ele vai ensinar um pouco para vocês aí como é que ele faz a criação de tambaqui lá no sítio dele acompanha o vídeo aí vocês vão gostar e só que esse daí vai sair recheado exatamente esse aqui agora a gente vai rechear ele acompanha o vídeo aí rapaziada e aí pessoal nós vamos rechear esse peixe aqui que nós ganhamos de presente aqui do nosso amigo Regis de Oliveira né então se eu vou rechear ele para gente comer ele recheado e aí aqui você vê que tá tudo já preparado aí eu preparei pimentão e pimenta de cheiro que eu gosto né pimentão e pimenta de cheiro picotadinho é cebola tomate e cheiro verde aí eu vou rechear ele aqui e aí vocês acompanham daí para ver aqui o processo como vai ser vamos rechear ele aqui vamos botar a camada de tomate que eu gosto de tomate vamos botar a camada de pimenta de cheiro e pimentão picotadinho junto né então pimenta de cheiro e o a cebola vamos rechear ele aqui de cebola vamos colocar aqui a cebola colocar bastante né filha bastante cebola aqui a cebola todinha vai ficar uma delícia rapaziada uma delícia e agora o cheiro verde e aí que maravilha beleza e é simples o peixe recheado e fica muito gostoso você colocou recheou ele assim com as verduras que você gosta né e lembrando que nós já tinha salgado ele né filhotos então já tinha salgado ele salgadinho é e um detalhe para a gente fazer ele recheado aqui ele não tá ele não tá completo aqui olha ele foi feito tique ele foi ticado ele foi feito tique por causa das espinhas a gente gosta a gente gosta assim né dele não ter ticado é para por causa das espinhas e depois de ticado que a gente recheia e pronto aí aqui eu já já preparei uma uma a forma de assar né aí aqui eu botei a cebola olha eu gosto de botar a camada de cebola para botar ela em cima aí a gente bota em cima da cebola assim e pronto e aqui vai vai para o forno pronto agora eu vou dar o toque final dele aí né minha filha aí é o toque final ainda né talvez tem esse detalhe é o guerreiro aqui ele quer que você tire ele põe ele aqui ele quer dar um toque final nele aqui tá bom rapaziada que é o toque dele né para ficar mais gostoso ele tem que dar uma palinha do tempero dele né então vamos acompanhar aí pronto rapaziada então nós agora vamos para o toque final rapaziada aqui eu tenho uma misturinha aqui ó isso aqui é banho de porco com alho e pimenta o beleza vamos deixar esse negócio aqui bem apimentado rapaziada é com um pincelzinho assim pincelzinho de siliconezinho vamos passar aqui né que é um molho tão gostoso rapaziada pimenta é um banho de porco que é para ele não ficar com aquela pele ressecada tá rapaziada e aí a gente vai pincelar aqui é grande pular em forno a gente vai ficar de vez em quando ele vai ficar pincelando aí essa pincelada também pode ser com manteiga né mas já com você guerreiro aqui ele gosta de alho e pimenta e banho de banho de porco é uma beleza é o toque do guerreiro é pronto é só desse lado aqui mesmo tá um pouquinho aqui também tem que ficar mais mais legal aqui tá bem o cara tá porra tá montado aqui essa 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 forno aqui e também show de bola e agora é só colocar o gigante em cima aí no decorrer do assado a gente vai colocando né meu filho decorrer do assado vai colocando mais tempero em cima e a forma é feia mas o peixe é lindo rapaziada rapaziada agora vamos levar ao forno e depois mostra para vocês o resultado final acompanha aí e pronto rapaziada tá aqui o gigante já tá pronto olha que maravilha ficou isso aqui rapaziada tá vendo como o couro dele fica bem molinho ele não fica é duro tá vendo a gente pincelou né aquele um banho de porco pimenta com alho olha aí como ficou você pode ver aí que tá bem cozidinho e ele não ficou aquele coro réi grudando ainda não precisa usar papel alumínio mas quem quiser usar papel alumínio beleza mas nós aqui não usa não a gente faz assim ó não grudou na forma que aqui já tá uma forma na forma do do peixe tá vendo aí corra mais linda e agora é só saborear rapaziada e para saborear achando coelho nós temos aqui essa deliciosa farofa verde olha essa aqui rapaziada é chamada farofa verde viu você se quiser aprender como fazer uma deliciosa farofa verde é só deixar nos comentários aí que o guerreiro tem o maior prazer de ensinar para vocês como fazer essa deliciosa farofa verde e com a farofa verde um baiãozinho gostoso olha aí baiãozinho com requeijão ou beleza então tá aí rapaziada agora e nos dão licença que nós vamos agora saborear até o próximo vídeo rapaziada deixa um vídeo pra mim aí que eu deixo dois para vocês fui